Olá pessoal, eu recentemente fiz um vídeo sobre o cloreto de magnésio e porque tinha me ajudado com as câimbras muito forte que eu estava tendo, com constância, assim, pelo menos uma vez por semana, eu não sabia o que que era e realmente ajudou bastante. Eu fiquei tão bom que eu acho que foi depois de uma semana eu fiz nove vídeos em um dia, nunca tinha feito tantos vídeos assim, eu não faço muitos vídeos de qualquer jeito, eu tinha feito quatro uma vez, mas dessa vez eu fiz nove, foram três vídeos, foram vários vídeos uma vez que eu fiz, talvez seis, mas eu fiz nove nesse dia e todos, graças a Deus, todos tiveram muitas visualizações, talvez não tanto um de alguns deles, mas não foram tão más também, que não tiveram tantas visualizações, mas o vídeo, o assunto é bom, só que infelizmente é difícil convencer. Então é isso, mas eu continuei pesquisando, porque eu não queria ter mais câimbras de jeito nenhum e eu tive que aprender da maneira mais difícil com câimbras, eu tinha que tomar o cloreto de magnésio, mesmo que eu fosse mais novo, depois de uma certa idade, ouvi dizer que mulheres grávidas têm tendência a ter câimbras e câimbras vem com outro problema, quando a pessoa tem câimbra, a mulher grávida também, principalmente, mas a pessoa começa a ter câimbra, ela começa a ter o problema de ter placa dental, muita placa dentária nos dentes, e eu estava tendo demais, eu falei, o que é isso, eu nunca tive isso na minha vida, realmente, ao mesmo tempo que estavam vindo as câimbras. Aí eu comecei a tomar, o cloreto de magnésio melhorou, as placas diminuíram, mas não acabaram completamente, eu tenho alguma coisa errada, e continuei pesquisando, um dia eu fiz, eu fui jantar, e o arroz, eu adoro arroz, eu adoro qualquer amido, pasta, essas coisas de macarrão, pizza, eu adoro, mas eu tento maneirar, feijão, essas coisas todas eu adoro. E estava comendo arroz, acabei de comer o arroz um pouco quente, um pouco mais quente do que eu deveria, mas não tão quente demais também, né, e depois que eu jantei, eu estava vendo um vídeo pesquisando e tal, e no vídeo um médico falando que quando você cozinha o arroz, você não deve comer ele quente, tem o pico glicêmico, a resposta glicêmica, né, então você tem que esperar que ele desça, aquele amido ali desça, porque se você comer ele quente ou recente, até o pão, o pãozinho, espera ele esfriar, ou come o do dia anterior, é melhor ainda, e qualquer coisa, macarrão que tenha amido, batata, aí, falando lá sobre o arroz, mais especificamente, somente sobre o arroz, e se você quer comer um arroz, prepara ele um dia antes, 24 horas antes, e na hora que esquentar ele, não esquenta muito, só temperatura ambiente ou um pouquinho mais, de preferência, pode ser até 60, menos de, vamos pôr 50 graus Celsius, né, mas eu acho que o mais próximo da temperatura ambiente é melhor, para não arriscar, para não correr risco nenhum, mas dizem que, segundo, você pode olhar aí no Google, você vai ver vários, especialmente em inglês, e eu vou pôr na descrição do vídeo, alguns artigos, algumas reportagens sobre isso, vai ter em inglês, que aí você põe lá no Google, tradutor Google, né, e você vê tudo que está escrito em português, e o cloreto de magnésio, eu não falei isso, que depois eu fui descobrindo que é a coisa melhor ainda, ele atua, ele é um cofator em 300 sistemas enzimáticos, que regulam diversas reações bioquímicas, então, você imagina 300 sistemas enzimáticos, e se você não tem, você fica deficiente dessas, isso não é 300, é mais de 300, né, e eu tentei achar aqui, não achei um que eu tinha visto antes, além desses 300, falou que era 500 no outro que eu vi, e além desses 500, tem mais 200 não sei o que lá também, então, a coisa é séria, entendeu? Então, é isso aí, e eu espero que você tenha gostado dessa informação, e que use essa informação, e o cloreto de magnésio está relacionado com muitas doenças, e pode ajudar a curar muitas doenças, e você pode ficar muito melhor, e outra coisa, o arroz ou amido, qualquer amido, macarrão e tal, se você comer desse jeito, ao invés de virar açúcar, ele vai virar um probiótico, ele vai ser digerido pelo seu intestino mais adiante, não no estômago, ele vira um probiótico, grátis, muita gente compra probiótico, não precisa comprar, é só fazer isso aí, vai ficar mais saudável, e vai economizar dinheiro com probióticos, vai ter muito mais probiótico, mas demora, isso não é de um dia para o outro, que vai ter essa reação toda, que vai mudar a flora do seu intestino todinho, do seu colo, tudo, e isso demora, isso é um processo que demora algum tempo, mas você vai sentir a melhora, assim, a cada dia, e eu estou precisando muito de chegar a marca dos mil inscritos, mais ainda até, muito mais, se Deus quiser, mas pelo menos os mil para monetizar, me ajuda aí, dá um, inscreva lá, por favor, se inscreva, você pode até desinscrever depois, mas eu vou sempre estar fazendo vídeos, do seu interesse puro mesmo, coisas que eu fiz, e que funcionou para mim, em vários setores, não só, em saúde, física, mas, em outras coisas também, e vou fazer outros vídeos, mas, eles são difíceis de fazer, eu estava, eu coloquei esse vídeo na frente, porque esse é mais fácil, é mais simples de fazer, o outro vídeo é tanta coisa, assim, é um vídeo de dois minutos, mas, são coisas mais difíceis de serem ditas, mas que é para ajudar você, e que você vai gostar muito, eu garanto, então se inscreva, dá o like, faça um comentário, por favor, né, é muito importante, dá um comentário qualquer, muito obrigado, um abraço, né, só isso aí já, já vou ganhar o dia, né, e, um abraço para todo mundo aí, e, te vejo no próximo vídeo, e, muito obrigado pela, sua visualização.